E aí camarada YouTube, tudo tranquilo? Pra mais um vídeo aqui de PES 2017 Hoje eu vou fazer um vídeo que eu nunca fiz no canal, mano, a primeira vez que eu tô fazendo Porque antigamente não tinha como eu fazer porque eu não tinha internet de qualidade Agora não, agora eu tô com a internet top aqui e agora dá pra fazer, dá pra jogar MyClub Eu comecei a jogar MyClub ontem em uma live stream que eu fiz E cara, eu fiz uma live, mano, aprendendo a jogar MyClub Primeira vez, entrei no MyClub, comecei, pá E aí eu soltando, rodando aquelas bolinhas, tá ligado? Ball opening, ball opening, sei lá como é que se fala lá Aqueles packs lá de bolinha, tá ligado? Mano, primeira bola que eu abri, não, não foi a primeira, acho que foi a segunda bola que eu abri Veio o Neymar, mano, já veio logo uma bola preta, veio o Neymar ali E eu sou muito sortudo, velho, ganhei logo o Neymar, na segunda veio o Fernando Torres Depois veio um lateral esquerdo lá de bola preta também E ganhei o Coke, ganhei outros jogadores top Então, mano, eu gostei demais de abrir aquelas bolas E hoje eu abri as bolas, ficou estranho, né, mano? Ficou esquisito, né, mas vocês entenderam, né, mano? Vamos entrar no MyClub, eu quero mostrar pra vocês hoje, eu não vou jogar nem nada Eu vou só mostrar pra vocês, eu vou abrir algumas bolas aqui Que eu tô com agonia, na verdade eu tô agoniado pra abrir logo Eu gostei, tá ligado? É um negócio que vicia você ficar abrindo aquelas bolinhas lá Então, mano, vamos abrir essas paradas Que eu tô agoniado e eu não aguentei esperar até a live Eu vou fazer live hoje à noite, eu acho, de ball opening E jogando MyClub e tal, treinando, melhorando meu time Ontem eu tomei uma taca de 9x0 Mas eu não queria esperar até a noite Eu falei, eu preciso abrir essas bolinhas agora Que eu tô curioso pra saber o que que vem nelas Então, vamos lá, vamos abrir Vou mostrar pra vocês Se você gostar desse tipo de vídeo Eu espero que você já deixe seu like A galera aqui tá acostumado muito com Master League E uma estrelato, né? Então eu quero trazer o modo online do PES aqui pro canal também Pra ver se dá uma animada aí na galera, beleza? Bom, eu montei o meu time Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu time, velho Vou mostrar pra vocês quem que a gente tem A gente tá com um elenco legal, tá com um elenco bacana Mas mesmo assim a gente tá tomando taca ainda Que eu sou o maior ruim, ó Começando aqui no gol A gente tem um goleiro que eu contratei Veio numa bolinha prata Eu não sei quem é o nome, ó Berixá é o nome dele Temos o zagueiro Dedé Que também veio numa bolinha prata Show E aí tem o Juanfran Que veio numa bolinha dourada Juanfran, 83 de overall TD, 75 Temos esse Bizevat Bizevat, será que é o zagueiro? Que também veio numa bolinha prata Esse aqui, lateral esquerdo Esse foi o bola preta, mano Bolinha preta que eu tirei Ontem, depois do Neymar eu tirei ele, mano Show demais Veio o Fernandinho Gostei também do Fernandinho Bola dourada Veio aqui o Coke Bola preta Tirei outra bola preta Ó, eu tirei uma, duas, três Tirei três bolas pretas ontem, mano Três bolas pretas Show, né? Show, né? Tá bom demais, né? Pra primeiro dia Primeiro dia jogando MyClub Tá bom, ó Coke é 85 de overall Tem esse maluco que ainda não é bom Também tirei numa bola Esse maluco tira uma bola prata, né? Isso, bola prata Mostrando ali 78 de overall Preciso melhorar Dá pra tirar outro carinha melhor que ele E aqui tá a nossa grande estrela, né? O grande craque do time Neymar, mano Neymar, número Número, número, não É overall 90 aqui de ponta esquerda É, bolinha preta Show demais Daí eu tirei também o ataque Com o Fernando Torres, ó O ataque tem Neymar Fernando Torres Bola dourada que eu tirei 78 de overall O overall do Torres E aqui eu tenho o Teves Que é um jogador que vem De início emprestado pra você, né? Empréstimo Ele ainda tem três jogos Pra poder fazer Então daqui três jogos Eu vou precisar de um substituto Pro Carlitos Teves É, mas ele é Bolinha preta também 88 Bom, no banco Eu tenho dois Pra mim, eu acho que eu tenho Dois bons jogadores Um atacante Ponta direita É, overall 79 É, como que é o nome dele? É o Gaze Eu não sei da onde que é Esse é o Gaze É do Lille da França É, mas tá aí E tem um ponto esquerda Esse é bom de ver Esse aqui é da hora É o Perisic, né? Tá no Roma o Perisic Ou no Napoli? No Roma, não é? Tô por fora Comenta aí da onde que é o Perisic Que eu não lembro de cabeça agora, velho É, mas eu acho que é do Roma Ou do Napoli Não sei Mas tá aqui Ponto esquerdo 82 de overall É um jogador mediano Dá pra utilizar Mas a gente precisa de zagueiro É, lateral não Acho que tá legal Preciso de zagueiro, mano Zagueiro, volant Medi de campo ali Eu troco todo mundo É um Koko Eu não sou muito fã dele Mas é um jogador bom Mas eu prefiro É, tipo o Iniesta Sei lá Um cara mais Mais pensador ali Um Ramos Rodrigues da vida Tá ligado? Vamos lá Vamos abrir Eu tenho umas bolinhas pra abrir aqui Então vamos abrir Olha lá Melhor empresário Vamos abrir Eu tenho uns bagulho Tem 40 mil GP aqui pra gastar No ataque Não Eu vou tirar ali No zagueiro Que é a posição que eu mais preciso Vamos lá Tem que contratar espaço, velho Nossa Tem que ter espaço, né? Ah, vamos lá Vamos aumentar espaço Dos jogadores Tem que aumentar Fazer o quê? Vai gastar mil GP Mas é necessário, né? É necessário É mais do que necessário Agora eu tenho 45 espaços de jogadores Então vamos lá Contratar um zagueiro Vamos rodar a bola A boleta Que a gente tem 4 Ball opening pra fazer Porque eu tenho 40 mil GP Então dá pra abrir 4 4 rodadas aqui Vamos lá Atenção Mano, cadê as bolas pretas? Será que não vai ter bola preta nesse aqui? Vamos ver Espera, espera Passou uma bola preta Só tem uma bola preta, velho Sacana Ó, eu não sei jogar isso aqui muito bem, tá? Posso ser que eu esteja fazendo coisa errada Mas eu tô aprendendo Eu quero que vocês deixem um dica pra mim Dica pra mim de MyClub Vamos, vamos Bola dourada Não, velho Ih, rapaz Comecei o dia com perna esquerda Bolinha Daniel Ayala Ah, mano Esse Daniel Ayala aí Pelo amor de Deus É, vamos ver Ele é melhor do que quem aqui na minha zaga? Ah, melhor do que ninguém, ó Melhor do que o Dedé É um overall só Mas eu ainda prefiro o overall Prefiro o Dedé Que eu conheço mais Vou colocar ele no lugar de quem? No lugar desse maluco aqui na reserva mesmo Ih, ô caramba Vai lá a flechinha do cão Aí, beleza É, então complicou, hein E agora? Gastei 10 mil Veio o Daniel Ayala Aí é pra acabar, hein Pra acabar Vamos lá, vamos abrir mais uma Vamos lá, agora Vamos pro meio de campo agora Tentar abrir uma no meio de campo Vamos lá 10 mil moedas Tomara Imagina se é um Ramos Rodrigues Um, sei lá, velho Qualquer meia top aí Eu ficaria contente com um meia brasileiro Tipo, o Lucas Lima já tava top Vamos ver, vai Vai, vai Vai assim que vai parar em uma dourada Vai dourada, vai dourada, vai dourada, mano Só bola prata, velho Que merda, mano Vou gastar tudo à toa mesmo Meu GP Ramírez Ah, velho Uruguai, o Ramírez Nem sei se é bom jogador ou não Vamos ver Ele se encaixa melhor do que quem? Ele tem quantos de overall? Ah, velho Ele não é melhor que ninguém, mano Porra 77 de overall Colocar no lugar desse volante aqui na reserva Nenhum pro time de celular, velho Tô azarado, Pacas E... É pra lascar, né Vamos lá, né Vamos lá Área aqui, Castolo Vamos buscar um atacante aqui, então A gente já buscou um zagueiro Não veio Vem um meia, não veio Então vamos tentar um atacante, pelo menos Vamos ver o que dá, velho A galera vai dar uma cagada Dar uma azarada aqui, vai Partiu Bola preta Cadê a bola preta? Ah, tá Tem muito poucos por cento de chance De vir em bola preta, velho Ontem Não sei como é que eu teve sorte De vir o Neymar e o E o Koke E o lateral lá Pera Aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Uma douradinha Douradinha Ah, não acredito, velho Ah, não Para Que tristeza, mano Ricardo Oh, Ricardo Oliveira É Mas não dá pra jogar com ele no MyClub, né, mano É um bom jogador Pode ser pra Master League, mas Vou colocar ele no lugar de quem? Ah, não dá Eu já tenho Fernando Torres Não dá, mano Colocar ele no lugar de qualquer um aqui mesmo Se deixar ele na reserva Tirei o Pastor Oliveira Tá, o Ricardo Oliveira Pra quem, né Pra quem procurava um jogador brasileiro Eu pedi o Lucas Lima, né No meio, não veio E veio o Ricardo Oliveira Coincidência, né, mano Vamos tentar tirar mais um meia, então Vamos lá A gente tem mais uma só É a última bola? É a última Bora Partiu, vamos lá E... É a última Tem que sair agora Tem que sair alguma coisa que vale a pena agora Atenção Atenção Espera passar uma douradinha Vai Vai Ah, uma bola preta Ai, bola preta Ai, véi, ai, véi Não, não Passa mais um Ah, nenhuma dourada Nem nada Que tristeza, brother E é um tal de Zenjin Quem que é Zenjin, brother? Quem que é esse cara, véi? Nunca ouvi falar na minha vida Ô, meu Deus do céu Viu? E agora? Agora acabou as bolas Eu vou dispensar esse cara Não quero esse cara, não Dispensa Dá uns 700 GP E tá bom Fazer o quê? Gastei 10 mil e... Nossa, mano Ai, ai Mas beleza, moleque Tô azarado Agora eu tenho 950 coisa só Agora não tem como Ó, acabou E agora? Pra ganhar mais GP Será que eu não tenho nada pra recuperar aqui? Pra pegar? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Que tem o bônus, né? É... Cadê os bônus? Contratar Aumento Olheiro Onde é que fica os bônus, mano? Gerenciar Rank Eu tô perdido, moleque, cara Véi do céu Contrato de empréstimo Melhor empresário Olheiro Seu clube Conquistas do MyClub Aqui, ó Será que é isso aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão Vamos ver Ah, ganha as moedinhas ali, ó Recompensa Como é que faz pra recuperar isso aqui? Você recebeu o prêmio Opa, legal Vou receber todos os prêmios de uma vez Como é que faz? Receber tudo aqui, ó Aê, moleque Será que vai dar pra dar mais uma... Olha lá, 405 moedinha Então vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada lá Ver se não dá pra contratar mais alguém Pera aí Melhor empresário Partiu Será que dá? É, dá sim Dá pra abrir mais quatro aqui, hein Dá pra abrir mais quatro pacotes aqui, leque Vamos então pra zaga Pagarem moedas do MyClub Vamos lá, então Rodar a bolinha Roda a roleta Roda a roda da vida Moleque Parece o negócio do Silvio Santos Vamos lá, vamos lá, vamos lá Partiu Ué, não tem nada de bom mesmo Não vai cair nada, mano Pera, 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 pera Mano Dourada É, prateada Mais um Zé Ninguém Jordi Amat Do Swansea Jordi é um... Eu não quero, mano Não adianta É... É... Adicionar membros do MyClub Adicionar membros do MyClub Melhor do que ficar vendendo por 700 moedas, né É, fazer o quê? Vambora Vamos lá, a gente tem mais... Dá pra abrir mais três Vou buscar mais um atacante Só pra... Pra fazer... Né, só pra ter um atacante mesmo Quem sabe sai um Sean Ronaldo Um Messi aí Que é coisa quase que impossível Mas... Vamos lá Partiu, partiu, partiu Tá rodando, tá rodando Pera, pera Ai Vai, mano Vai, 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 vai Aí um Douradinha Douradinha Ah não, velho Nenhuma Dourada Nem preta Nem bexiga nenhuma Ah, para com isso, mano Esse soco Ah, pelo amor de Deus, mano Adicionar o time aqui Deixa eu adicionar o time Colocar ele na zaga No lugar de qualquer um aqui mesmo Pelo amor de Deus, cara Oh, meu Deus do céu, viu Vamos lá Vamos lá fazer o quê? Vamos mandar mais uma Tem mais duas bolas? Eu vou tudo na zaga agora Vamos tudo na zaga, velho Não tenho o que fazer Não tenho mais... Eu tenho 250 GP, né Então vambora Vamos lá Ai, tem que comprar espaço Do jogador de novo Ah, não acredito, mano Tô sem espaço Do jogador de novo Mas como é que faz pra... Pra ver o meu espaço aumentar, velho Pera aí, deixa eu só tentar aqui Desejo continuar Jogadores Tá, como é que faz? Deixa eu dar uma olhada Como é que eu faço pra tirar os jogadores? Selecionar vários Remover Como é que eu renovo? Como é que eu remo... Não, esse aqui não Vou remover o Bainese, não É, por exemplo Esse maluco aqui Como é que eu faço pra remover ele, mano? Vamos lá É, menino do jogador Adicionar, bloquear Dispensar Ah, tá, legal Vamos dispensar esse maluco Beleza Vamos fazer uma limpa aqui, né? Deixa eu ver, ó Tem esse maluco aqui, ó Que eu nunca vou utilizar na minha vida Vamos lá dispensar Tem como fazer vários de uma vez, não tem? Então deixa eu já estacionar tudo Que eu vou dispensar Olha que maluco ruim Que eu tenho aqui, velho Sai fora, ô Sai todo mundo Quero dispensar todo mundo, velho Isso é louco Tem jogador aqui que eu nunca vou usar na minha vida Vamos lá É, menino do jogador Vamos ver quem mais Não, tem mais gente aqui que dá pra dispensar, ó Esse, esse Esse, esse, esse Esse falcão aqui Ô louco, eu tenho um falcão aqui Não sabia? Ô louco, eu tenho um falcão Mas ele tá com um overall muito baixo, velho 72 Até o Cissou que o E o outro ali O Ricardo Oliveira Tá maior que ele Eu não sabia que eu tinha um falcão aqui, não Como é que vai pra vender jogador, mano? Eu quero aprender a vender jogador Tem como? Não tem nem igual no FIFA? Vamos lá Deixa eu dispensar todos esses jogadores aqui É, vai lá Vamos, vamos, vamos dispensar todo mundo Aí abre um espaço legal 20 jogadores foram dispensados Que tava ali só fazendo peso, né? Só Ô louco, eu tenho um falcão Não sabia, não Tá, vamos lá Na zaga agora A gente precisa de zagueiro É, vamos pagar as moedas aqui Partiu Vamos lá É um penúltimo, hein Tenúltima Vamos, vamos, vamos Agora vai dar sorte, moleque Agora vai dar sorte, agora vai dar sorte Girando, girando Vai Bola preta Olha, bola preta ali Desgrama Ô merda Não vem não, velho Não adianta não É o tal do babá Que pô bichinha de babá, rapaz Quer saber de babá, não? Ah não Sai foda Como é que vai pra vender? Dispensa? Não quero saber, não Ah No amor de Deus É, vamos lá então Como é que faz leilão, mano? Comprar jogador igual do FIFA Não tem como, será? Bom, a gente tem 150 moedas Vamos tentar mais uma vez na zaga A última vez Se não vier ninguém Já era, amigo Já era E bom É isso Vamos lá Última rodada Partiu, partiu Bolinha preta agora, hein Bolinha preta Bolinha preta Bolinha preta Vim bolinha Vim bolinha Vim bolinha black Vai, vai, vai Cadê a pretinha? Cadê a pretinha? Cadê a pretinha do pai? Não vem nada, velho Ah não, pelo amor de Deus Não, pode acabar Não vem nada hoje Hoje não deu nada Navarro Ah, o que eu quero saber de Navarro, moleque? Ah, toma no zóio Sai daí Eu não queria dispensar esse maluco Ai meu Deus do céu Não é fácil, viu? Não é fácil, velho Aí, beleza É, agora acabou o meu dinheiro Acabou o GP Vou ter que jogar mais partida Agora ganhamos o GP Ganhamos umas paradas aqui É, o que mais aqui? Gerenciamento do time Loja MyClub Caixa de entrada Eu não tenho nada, né? Não tem nada, velho Não tem nada de presente Mas é isso Bom, molecada Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo É, assim que eu conseguir mais GP Eu venho Trago mais ball Ball open Pra vocês Acho que é assim que fala Não sou bom no inglês Mas vocês entenderam, né, velho Então Essa parada mesmo Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Seu comentário Valeu É nóis Eu fui E até o vídeo Próxima aí Quem sabe tem live hoje De MyClub eu jogando Fui Se vocês quiserem ver a partida De eu jogando Me comenta aí Abraço